O paciente em decúbito lateral com a pélgica a ser tratada e voltada para cima. Fisioterapeuta atrás do paciente na diagonal do movimento. Encontre a barreira motora na direção contrária ao movimento primário do músculo. Solicite a contração isométrica por 6 a 10 segundos. Logo após, solicite o relaxamento muscular, encontrando a nova barreira motora passivamente. O paciente em decúbito lateral com a pélgica.